Olá pessoal, bem-vindo ao canal, continuando a nossa série sobre o TinkerCAD uma abordagem na modelagem 3D, apresentando modelagem de peças prismáticas eu coloquei aqui dois modelos para a gente poder trabalhar e também vou mostrar como você pode criar a sua própria biblioteca o nosso primeiro modelo, ele tem aí, só formado por retângulos então fica bem fácil para você poder executar a modelagem e o primeiro passo para você poder trabalhar dentro do TinkerCAD é saber quantos elementos e quais elementos você vai precisar para poder executar o teu o teu modelo, então no caso aqui, a gente tem dois blocos 5 por 10 por 25, então 5 por 10 por 25 de comprimento tirando 35 de 60, a gente vai ter 25 de comprimento maciço um bloco 25 por 20 por 35 então aqui, 25 por 20 por 35 depois a gente tem um bloco 25 por 25 por 25 por 25 por 21 então seria esse cara aqui, e ele é oco, ele vai funcionar como se fosse um furo e um outro bloco 25 por 7 por 17 então 25 por 7 por 17 seria um outro elemento que está aqui então o que eu vou fazer, eu vou começar criando esse elemento aqui 5, 10, 25 e já vou mostrar como salvar isso daí como sendo um bloco, né já sendo favorito ali dentro da sua biblioteca então vamos lá, entrando aqui no site do TinkerCAD criar um novo design, né, projetos 3D criar um novo design ele vai abrir a nossa biblioteca com os desenhos que nós já temos disponíveis lá então como eu falei, vou começar a trabalhar aqui, ó pegar a caixa eu vou fazer o primeiro elemento que era 5 25 por 10 de altura então, deixa eu até melhorar a condição aqui de visualização 10 de altura então nós temos aí o primeiro elemento montado a gente vai precisar de dois desse, né pra poder fazer aquela peça vou colocá-lo aqui, como eu tinha falado eu venho aqui, TinkerCAD vou procurar aqui, ó coleção de peças eu já tenho aqui montado é exatamente esse cara, né eu até já tinha chamado de Julo Pequeno então eu vou colocar o nome dele aqui, ó então você vem Criar Forma com ele selecionado e dá um nome pra ele por exemplo Tijolo Básico e aí você pode colocar uma descrição se você quiser, uma identificação se você quiser impedir o redimensionamento você pode selecionar aqui e um sólido você pode escolher até a cor que você vai salvar aqui eu vou colocar como azul mas é irrelevante isso daí, tá salvo a peça e ele já vai ficar na nossa biblioteca lá então toda vez que eu vou precisar de um cara desse eu só vim aqui e trazer pra nossa área de trabalho continuando aqui eu vou duplicar esse tijolo que a gente já fez eu vou trazer aqui pra fora porque tudo como vai ser tudo prismático, né eu já vou aproveitar o primeiro que eu fiz então esse outro cara aqui vai ter 20 ele vai ter 25 aqui na parte frontal e vai ter 35 no comprimento vamos deixar o lado pra lá e aqui ele tem 35 então eu tenho um outro bloco montado se eu quiser salvar aqui com outro nome eu poderia salvar nessa minha biblioteca mas eu vou deixar do jeito que tá vou aproveitar esse outro mesmo primeiro que eu fiz aqui vou duplicar e eu tenho que fazer a forma uma das formas que vai ser vazada então ela tem 17 25 nessa dimensão tem 7 de altura lembrando que essa parte aqui é a que vai vazar aqui no fundo então eu já vou deixar até como um orifício aqui porque ela não é maciça essa parte e aí vem uma outra peça aqui em cima né também que é vazada eu vou aproveitar essa que tá vazada vou duplicar opa vou desfazer aqui ficou muito grande vou duplicar pego aqui ela vai ter 5 de altura ela vai na parte superior ela tem 25 nessa dimensão e nessa daqui ela tem 21 bom então eu vou começar a fazer os elementos vazados aí pra gente poder trabalhar esse cara vai na parte superior esse cara vai na parte inferior então eu já posso até localizá-lo aqui eu vou escolher aqui essa vista pra aproximar vou até trocar aqui a forma passei aqui pra ortogonal procura sempre trabalhar ortogonal pra você ter uma visão perfeita ou próximo disso então aqui eu já consigo inserir esse elemento pra ele poder vazar a peça né então posso levá-lo aqui ó ele tá coincidente com essa com esse lado aqui se quisesse fazer um pouquinho maior pode fazer mas aqui ele já tá bem montado seleciono os dois e venho peço para cortar então ele já cortou o primeiro elemento aqui ele tem uma dimensão de 35 no total só que esse esse vazado aqui ele tem 21 então quer dizer se ele tem 21 e ele tá centralizado só trazer aqui no powerpoint de novo ele tem 7 exatamente centralizado né então vou buscar lá novamente vou trazer pra cá vou colocar na vista aqui de forma que eu consiga enxergar a posição vou aproximar aqui com o próprio mouse tá então ele tem aqui tangenciando então eu vou andar 7 milímetros para a esquerda e vou subir essa peça até este elemento aqui ó então ele já tá na superfície vou arrastar esse elemento pra dentro da peça e seleciono o sólido em conjunto com o que tá vazado e peço para agrupar ele fez o rasgo na parte superior aqui vou trazer próximo aqui né pra eu poder ter uma visão melhor então eu preciso ainda deslocar um pouquinho para fora deixa eu só ver aqui né ele tem ainda um pequeno agora sim então vou duplicar esse elemento vem aqui no duplicate arrasto pro outro lado vou só colocar na vista frontal aqui pra poder ver se ele tá alinhado corretamente como já tá tudo feito alinhado seleciono os dois e faço o agrupamento e aí nós temos o nosso modelo montado de acordo com o que foi proposto então se você quiser aí como exercício vou deixar esse cara aqui ó pra você poder fazer uma vantagem aqui de trabalhar é mudar a grade pra poder posicionar esses dois blocos uma dica aí é mudar a grade e no vídeo que eu for fazer esse elemento aqui eu vou mostrar como é que se faz mas fica aí a dica aí pra depois tentar fazer então aqui você pode fazer o ajustamento da grade alterando aqui ó uma maior precisão então pode escolher uma precisão maior no caso aí meio milímetro já resolve o problema espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você não tá inscrito no canal já se inscreva se você gostou desse vídeo deixa o seu joinha e até o próximo